Música Olá meninas, aqui é mais um simples e fácil com Andy Morelli E eu tava meio em dúvida a respeito desse vídeo Eu não sabia qual seria o melhor penteado pra mim fazer Pra vocês poderem aprender Por isso eu perguntei pra algumas meninas do meu orkut Qual seria o penteado que elas gostariam de aprender A opção foi um opidu, que é um coque Que você faz em dois minutos e é super interessante, muito bonito Ou um rabo de cavalo torcido E a maioria das meninas preferiram um rabo de cavalo torcido Porque foge um pouco do convencional Então hoje eu vou ensinar pra vocês como se fazer um rabo de cavalo torcido Música Bom, vocês vão precisar de uma xuxinha Sem ferrinho, sem nada, tá? O mais discreto possível Procura um que tenha mais ou menos da cor do seu cabelo Pra parecer bem pouco dele Bom, então pra começar Bom, eu gosto de fazer tudo pra trás primeiro Pra depois separar a franjinha Se você gostar de separar a franjinha primeiro Aí você separa e pega só a parte de trás Mas é um rabo de cavalo normal no início Bom, você vai fazer um rabo de cavalo normal Música Aí você vai prender Música Pronto Prendeu, normal Aí você pode fazer em qualquer altura, tá? Você pode fazer no alto Você pode fazer mais embaixo Você pode fazer em qualquer altura Eu gosto mais de fazer no alto Porque eu acho que fica melhor Eu acho que fica mais bonito Bom, aí depois que você fez o rabo de cavalo Música Você vai abrir tipo um buraquinho Aqui no meio Música Fazer tipo um buraquinho E vai passar essa parte aqui do rabo de cavalo Você vai passar aqui por dentro Música Pronto Passou aqui por dentro Puxou Tá aí Um rabo de cavalo Super diferente É um rabo de cavalo que foge do convencional Você pode jogar ele até aqui assim de lado Deixa eu separar a franjinha aqui Eu gosto de deixar a franjinha Porque dá um ar mais de mocinha Não fica tão senhora Você pode deixar ele aqui de lado E fazer um bob liso aqui embaixo Também fica muito bonito Ou então usar pra trás mesmo Normal Bom, meninas Tá aí Um rabo de cavalo Muito bonito Rabo de cavalo torcido Que se chama Espero que vocês tenham gostado Acessem o meu blog Não se esqueçam de deixar comentários, tá? E é assim Simples e fácil Com o Indy Morelli Não se esqueçam de deixar